Era quase meia-noite, Paulo e Silas na prisão Sentindo a dor dos açoites, jogados ali no chão Passando fome e frio, amarrado pés e mão Mesmo assim eles cantavam e a Deus glorificavam E faziam oração Mas enquanto eles cantavam lindos louvores a Deus Algo tão surpreendente nesta hora aconteceu Houve um grande terremoto, o prazer estremeceu As portas todas se abriram e as algemas que os prendiam Nesta hora se romper Foi tão grande o terremoto que a cadeia se avalou O carcereiro dormia, nessa hora ele acordou Tendo as portas abertas, ele se desesperou Arrancou da sua espada, mas houve uma palavra Que sua vida transformou Aonde se para ele, não te faça mal algum Estamos todos aqui, preso não fugiu nenhum O carcereiro chorando, dobrou os joelhos no chão E aceitou a Jesus Passou a viver na luz Com a família e seus irmãos Nesta hora em alta madrugada Grande prato de glória se ouviu O carcereiro com sua família Sentou batizado nas águas do rio Nesta hora em alta madrugada Grande prato de glória se ouviu O carcereiro com sua família Sentou batizado nas águas do rio